É um suco! Não! É um suco! Oh, seu safado! É onde é ele, cara? Matem-me, por favor! Não, não, mata-se quieto não! Ele vai se matar sozinho, né, velho? Cara, ao invés de vir atacar, né, velho? Pode dar emoção, velho! Mas mata não! Quem é esse cara aí? É o, sei lá, X10 aí! Mata ou não mata? Não! Não, é só se ele morder! Isso, Tony! Entra ou vai pro matadouro! Opa, eu vi... Mata ou não mata? Não, mata não! Ele tá pedindo, vou matar! Ai, nós temos carcaça agora, o Jiga não pode atacar! Pode sim, pô! Não tem carcaça nada a ver! Coitado, cara! É duas, velho! Duas vai de base! Caralho, duas, velho! É, mas é um suco, né, fi? O suco é duas de rex! É mesmo assim, pô! É quatro mil de vida! Suco? Tem quatro mil de vida? Aham! Nossa, velho! Ele tem mais vida do que o Alberto! O Alberto tem três e meio! Opa! É um dilo! Se o dilo passar... Ah! Sou safado! Venha! Vem aí, seu cachorro! Vem! 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 Oxi! 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 Olha o cara que vocês são fêmeas! Olha! Tem vindo aqui, hein! Olha, seu cachorro! Vem! 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 Ei! Caralho, me mataram! Vem! 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 Tomou no rabo, velho! Ele ia levantar a cabecinha! Vem! Chegou a bugada, pô! Bugou! Olha a distância que pegou a rabada, velho! Vem! 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 Quem foi o safado que me matou? Vem! Bora na live aí! Aqui nós é um só! Não tem essa de quem foi! Aqui nós é uma medusa, rapaz! Vem! Pega essa canada! Cara tu pegou muito longe velho! A rabada do Anki! Tu é doida! Tô vendo aqui! Vem! Na hora que tu ia levantar a cabecinha pra desfilar, levou! Tomou no rabo! Abrua repórter, Maurinho! Tu vai pegar teu bicho de volta! Vai por quê? Porque... Não! Ele pega o bicho de volta e o Monster não acontece nada com ele, porque foi bugado! Não! E nós estamos aqui nos protegendo! Tem que pegar lá não! Não tem que chegar perto! Ele vai ganhar o bicho de volta. Não, não, o negócio dele é o bicho por quê? Porque calma. Eu duvido ele ganhar. Após 50 mil mulheres, deve ser ele não ganhante. Não pode não, ele tem que se ferrar. Ele vai ganhar de volta porque ele não atacou e nós não matamos ele. Meu amigo, mas tá de noite. Tá de noite, o cara fica aí passeando, levantando a cabecinha igual modelo. Ele não é modelo pra estar desfilando. Eu nem me menti, eu só fui lá. Nada, eu vi o que tu ia fazer. Tu ia levantar a cabecinha pra fazer aquela pose dele andando olhando pra cima. Então, mano, ralda. Ele levantou a cabecinha e levou no pé da orelha. Pabrufo. Menos um Dilo. Muito bom, cara. Meu Deus. Eu após 50 mil seria que parece o bicho dele aí, mano. Pode não, nós matamos ele honestamente. Rapaz, papalego. Na hora que ele ia levantar a cabecinha do Dilo pra fazer a pose de bailarina. O cara pegou muito longe, né? Muito longe, pra frente do trike, velho. Até doido. Olha aí. Nem a chifada do trike pegava, eu acho, velho. O outro Dilo foi até embora com medo, coitado. Quando ele viu a Hydra. Eu não tenho a fêmea. Aí tá aqui, tá rodeando aqui ainda. Deixa ele vir. Se eu cansar, eu vou pegar aquele ventilador no 7D. Se o meu dedo cansar, eu coloco um dos meus filhos pra ficar apertando o botão de atacar. Tá parecendo aquele ventilador que tem no 7D lá. É mesmo, a hélice, é verdade. A hélice, é. Rapaz, esse aqui não tem proteção. Cara, mas foi muito bonito essa morte do Papa Lego, velho. Não é que ele ia começar a desfilar lá na frente do Zerbino. Levou. Ah, ia levantar a cabecinha, ué? Vai, safado. Vai, levantar a cabecinha no inferno agora. É. Tá achando que coisa aqui é brincadeira? Aqui lixo, ali é o torninho. Aqui quebra a perna. Aqui quebra a perna, é sério, aqui. Juan, quebra a perna, é sério, galera. Bebe água. Eu e lá, como é que passa? Eu tô metade da água. Eu também tô metade, relaxa, deixa eu baixar mais. Ih, o Rex vai pegar o torninho. Ih, torninho, corre. O Rex vai atrás de aqui, vamos lá. Bora, 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 bora. Vai pegar. Não pega não. Tá muito longe. Vai morrer sem sair correndo igual um doido. Não pega não, tá muito longe. Carreira, miséria, tá correndo ainda. Vai acabar com a perna. Carreira, vai pegar, velho. É Dilo, olha o Dilo aí. Eita, vai pegar e tava sem bote, não. Acabou chamando. Não, mano, não tá doido. Olha o Dilo. Ah, vai desfilar também. Vai desfilar de novo? É tu, Maurílio. É duro que tá desfilando aí, vem. Vê, seu carníster. Não, não, perguntar pra nós matar o cara errado de novo. Olha, olha, ah, mordeu, hein. Mordeu, hein. É tu, Maurílio? Não quero nem sair, mano. Vamos matar. Nem é seu peixe, é a teleguiada que você vai tomar aqui. Calma aí, né, deixa eu me juntar mais. Ih, olha o Torninho, olha o Torninho. Querem pegar o Herc. Querem pegar o Herc agora. Ai, meu Deus. Quebrar a perna? Não, calma, né. Calma, calma. Tem que ficar certinho pra me der. É, pega o Herc, o Herc tá sem estermina. Não sei beber água mais. Deixa eu beber, deixa eu beber água e sentir uma cabeça aqui. Caralho, velho. Não dá pra beber água junto, não, velho. Olha o Dilo. Vocês vêm comigo aqui, comigo? Calma aí, calma aí. Deixa eu beber mais água aqui. Deixa eu beber mais água aqui. Não tá bombando. Tá bom? Não, pode encher, pode encher. Tem Herc vindo. É bom nós ir agora. Ah, não, é o Herc e o Giga. É, é bom nós encher, velho. É, vamos encher, vamos encher. Deixa eu encher, deixa eu 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 encher. Deixa eu escumei agora. O tapete da praia? Que praia, velho. Que praia, cara? Falou que o tapete da praia não tá no mapa errado. Boa, dá uma brincadeira aí, velho. Bate, pô. Ele mordeu. É, pô. Já mordeu ali. Não, ele não acertou não. Que isso, Ren. Cara, pior que o engage aqui é só se acertar a mordida. Ou se ficar ruim. Não, mas sim. Olha a situação, olha o Herc agora. A quantidade de bicho que vai morrer, pô. Olha a situação do Herc. Vocês querem ver o Toninho morrer pro Herc? Vamos lá assistir. Ah, eu vou assistir lá mesmo. Eu preciso comer, vamos lá. Deixa eu ver se tem muito pra cá. Acaba tem comida, então. Tem comida aqui, tem uma comida mesmo ali. Boa, o Papo Lego tá comendo o próprio corpo. Canibalismo, o Niro, eu acho que tem comida não. Ô, Papo Lego, não fui eu que me matei, viu? Vamos lá com o Ian, vamos lá com o Ian, vamos lá com o Ian. Nem deu, nem dei cabeçada. Vem, Toninho, não morra não, velho. Vem morrer pra gente, velho. Foi esse isso? Foi esse. O bugador safado aqui, ó. Foi esse. Rapaz, olha a distância, cara, que tu morreu, velho. Rapaz. Tu é doido, velho. O Tato olhou pro... Rapaz, vocês viram aí, né, malandro? Viu aí, né? Rapaz, uma dessa daí, tá deguiada, nunca tinha visto, não. É chicotada da desgraça. Olha, imagina aí da vida real, velho. Devia destroçar o bicho no meio, velho. Uma apada ali. Não, quebrava os ossos, pô. Triturava os ossos. Não, partiu o cara no meio, velho. Caralho. E se fosse em formato de flecha, meio fina, partiu o cara no meio, certeza. Ó, tornei, matou, será? Matou o Giga, o Rex sem estamina, pô. O Rex vacilou, cara. Mas é difícil o Giga, o Giga só, matar o Rex também. O Rex sem estamina? Opa, colega. É, o contra um, velho. O Herb matou sem estar em gage. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não sei bem quem foi, cara. Vou ser bem sincero. O G2 está tudo do meu lado, não sei quem te matou. Não, Juju, a gente está na central, o G2 é muito lento, Juju. Juju, você já está aí no V3, está na praia? Não, é do Tortuguida. Ah. Meu Deus, cara, nós estamos aqui há uma noite e já está completando dois dias. Alguém morreu e não foi o Rex. O Rex matou o Giga. Espera. Não, o Rex está vivo, né? Tomou a morte. Ah, o Giga veio matar nós. Vem, seu safado. Nós estamos com o campo aberto agora, vem. Seu vagabundo. Deleu o Giga. Tem minha volta, isso. Olha ali, ó. Olha, ele está perguntando por que perdoou ele. Agora não sabe. Onde você está aqui? Todo arrebentado. O Torrinho deixou o cara vivendo. Também deixou o cara morto. Perguntou por que, meu amigo? Vem, seu vagabundo. Nossa, minha internet. Ai, que desgraça. Formação não. Não, não. Tem que aturar a perna dele no meio. Não puja não, rapaz. Não puja não. Ele vai reportar o Torrinho porque não matou ele. O cara vai reportar o Torrinho porque não matou ele. Porra, Torrinho. Veio pelo Russell? Valeu, Carlos. Obrigado. Olha, Leandro. Olha, ele sabe que é tu. Poxa, eu estou lá ligando. Deixa ele vir. O Rex vai denunciar o Torrinho porque não matou ele. Deixa ele todo cagado. Por humilhação, velho. O cara foi humilhado e vai denunciar. O que é isso, velho? Dá uma vergonha. Olha ele escolhendo em falta o Torrinho, velho. Meu amigo, se eu lascar com a perna, você está na roça. Você está errando. O cara, minha internet está muito ruim. Você está ruim. Eu preciso te ouvir normal, velho. A Juju te precisa de ajuda. Agora, onde, meu Deus? A Juju. Juju, vem para... Juju, vem para a briga, velho. Não é isso, o Fábio. Vem morrer para a gente, velho. Pelo amor de Deus. Ele mapa e depois eu me mapa de blitz só para eu não... Já está seguindo muito, hein? Juju, vem para a briga. Você é maker, cara. Já está indo para o Torrinho de macacos. Adelante. Fala com o Torrinho de macacos. Vem, seu cachorro. Vem, né? Vem, safado. Vem, seu vagabundo. Aqui tem um trenzinho pra você. E duro. E quer em você, cara. Ó, já mordeu, hein? Tá bugando. Já quer bugar, pô. Não, não. Tá morrendo. Cuidado pra eu não acertar aqui, ô, moço. Oi? Que isso, Festo? Você acha que vai me driblar desse jeito? Eita, seu coto, safado. E aí, Papa Leandro, quer que eu... Irmão, se pegar uma bugada aí, meu irmão. Olha, eu não quero nem ver. Relaxa, eu não vou te matar, não, Papa Leandro. Não, depois da outra, meu amigo. Nem fui eu, cara. Relaxa. Eu tô aqui na pedra, porque tu tinha um ré que eu não queria dar aqui. Ah, mas calma, Leandro. Fica ligado pra nós prender aí na pedra. Seu pé, vem a pedra. Mas não tá nem virando a cara pra pedra pra você. Calma, Leandro. Calma que pega na esquerda. Calma que pega. Quebrou? Quebrou, quebrou. Sai, Leandro. Sai, Leandro. O quebra? Carma, Leandro. Morrei. Eu disse que esse bicho era f***, cara. Chupa, Torninho. Vai dormir, anão. Eu disse que giga não tanca essa p***, cara. Vai dormir, anão. Só que eu me fodi que ele tem lá quatro, velho. O pior é que ele é muito rápido que a perna coisada, velho. É, pô. Ele é muito rápido que a perna coisada, velho. Ai, porra. É, ataro. Ai. E aí, anão? E aí, anão? E aí, anão? Torni, sabe o que é mais engraçado? Ainda nem te chamo ele, cara. É o Rex ali, puto. Ele ainda tá falando chato aqui que vai te reportar, pô. Botar porque tu não matou ele, pô. Cara, o Tensinho tá falando ali, eu vou pra galera. Ele falou, pô, que vai te denunciar porque tu não matou ele. Por que tu me perdoastes? Sabe o que foi, Torni? É porque tu tava em engage com ele e tu mudou a direção. Não, ele falou assim, por que me perdoastes? Aí tu responda, aí tu não respondeu. Aí ele falou assim, eu vou reportar porque tu me mordeu e me humilhou e não me matou. Ele que veio pra cima de mim. Ei, Monster... A gente matou o que? Parece um bolo de merda. Ah, foi um giga. Fácil, hein? Cara, é. Torni. Um saco de bota. Um giga não tanca a Anki aqui, pô. Porque o Anki tem mais vida aqui, pô. E o dano é sinistro. Quebra a perna. Que bonitinho. Olha o bolo de card aí. Só que também o dano tá com 30 de bleed, 22 de bleed. Não. Se levando aí, ó. Nem óleo. Nem óleo. Pô, se fosse... 2 giga ali, ó. Pô, se fosse... Eu tivesse aquele outro giga, dava pra matar, pô. Dá, pô. Eu até saí... Eu até saí da batalha porque... É, mas se viesse 2 giga, a gente... Sabe por que matava? Porque o giga é muito rápido ficar a perna quebrada, velho. Eu vi o Leandro correndo e ele não saía de... Não saía. Ele ainda levou umas 4 mordidas ainda. Ah. O Leandro ficou por uma mordida só, pô. Não. Ah, tela 4. Não, não. Eu fiquei tela 3. Umas mais, pô. Aí depois que... Aqui subiu tela, pô. Eu aguentava mais duas mordidas. Ah, era mais duas mordidas. Mais duas. Vai se jogar, Leandro? Não. Vou brigar aqui. É que a live é atrasada. Que vai que tá indo, velho? Olha lá, ó. Deixa eu me afastar. Deixa eu me afastar bastante. Quero não pegar numa posição que ele trava, entendeu? O Rex tem quanto de vida? Sei lá. Ele tem o quê? Um 5.000 de vida? Não, 3.000. Para dentro. Tem só o 3.000? Tem dois rex? É um só, velho. Vou matar. Só quero achar uma posição. Que vai ficar o doce com a perna quebrada e vai ficar travado, entendeu? É pra dentro do negócio. Dentro do canal aí de água. O que é isso eu vou fazer? Ó, na pita dessa volta eu tinha descido ali. É, Rex. Agora eu tô que sabe. É, Rex. Agora eu tô que sabe. O gringo. Vai partir pra cima. Pensando que, ah, eu sou o Rex. Gringo? Pra mim a gente nem é gringo. Se vir, eu morro, pô. Ó. Falando. Não. Não, aí tu vai morrer, cabaço. Como é que eu vou morrer aqui? Ele trocando o dano, tu morre, pô. Não. Tem não. Tem. Tem 1.500 de dano quando ele quebra a perna. Quem disse? Quando ele quebra a perna, ele dá 1.500 de dano. Quem disse? Quem disse? Falando. 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 Agora se ele tivesse pegando outro Rex, aí fodeu. Ele tá olhando muito pros lados. Ele tá vendo a posição pra mim atacar, entendeu? Se ele for de bocão aí, ele mata. Tem que ele vir só um pouquinho mais pra frente, né? Pra tomar um bloco também. Mas ali foi muito... Ó o sujo que ele não vir. Foi muito coisado. Amor. Foi nada a ver aquele... Nada a ver, né? Rapaz, ele vai pegar daí. Se ele pegar, vai ser engraçado. É, se tiver um dano acima dele, já é? Ó, tô falando que é pra tu ficar quieto, irmão. Acho que tu morreu. Igual um idiota. Falaram na live. Quem então não? O cara fala eu só. Se tu é idiota, morreu. Que jeito. Se ele subir em cima de tu nem dano, pega mesmo, amigo. Meu amigo. Pelo amor de Deus. Vai agorar outro, rapaz. Vai ficar agorando outro, miséria. Porra. Deixa ele vir. Foi o mesmo lugar que eu achei, porra. Agora se tiver outro um giga, Rex aí fodeu. Tá ótimo. Eu só acho que eles perderam muito. É, não deu. Morreu? Ele morreu também. Toasty!